Rubens, eu queria que você falasse hoje dos débitos condominiais e a demonstração. O condomínio, ele está, vamos dizer, impedido de falar quem deve de mostrar naquele demonstrativo? Como é que isso funciona? Olha, o síndico, ele é obrigado a prestar contas para todos os condôminos. Como é que ele faz a prestação de contas? Tem duas maneiras. A primeira é através da Assembleia. Quem comparece à Assembleia sabe o que entrou, o que saiu do condomínio, quais foram as iniciativas, o que aconteceu ali dentro. E a outra forma é a documentada, que é o demonstrativo mensal que é encaminhado para cada condomínio. Tanto faz se eu sou adimplente ou se estou inadimplente, quer dizer, se eu pago em dia ou se eu não pago em dia, eu recebo o demonstrativo. Nessa prestação ou nessa informação, deve conter o que? A informação de quem pagou e quem eventualmente deixou de pagar, porque o caixa tem que fechar. Eu faço a previsão orçamentária, eu sei que eu vou arrecadar X, se está arrecadando menos, eu tenho que mostrar por que está arrecadando menos. Entendi. Então é por isso que pode. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa informação. Ela não pode ter o conteúdo de denegrir a imagem do eventual devedor. Então ela tem que colocar ali o quê? O número da unidade, eventualmente, a quantidade de meses em aberto, se foi ou não adotada alguma medida judicial, porque também é uma forma de você controlar o ato do síndico. Às vezes deixar muito tempo passar sem a pessoa pagar, demonstra má administração. Então tudo isso é possível através do demonstrativo, dentro dessas restrições. A informação não pode ser no sentido de provocar nenhum vexame àquela pessoa que está devendo. É isso, é muito importante você estar falando. Até semana que vem, muito obrigada. De nada, até semana que vem. Não saia daí. De nada, até semana que vem.